É sexta-feira é hoje, quase onze da noite E o infinito íntimo enfrente o espelho Quase tudo combina, mas nada faz o clima Nem as amigas vão saber te dar conselho E o que te compromete nessa dúvida intensa Se vai de piriguete ou faz a diferença Você sabe o que pode, mas sabe o que compensa Mas o que te atormenta é porque Ficou na dúvida em pedir pra me ver Se vai dormir lá em casa ou vai sair no rolê Se bota aquele look tipo atriz de TV Ou põe aquele short que papai quer ver Não duvide da dúvida, yeah Se arruma, sai pra rua e a noite diz o que fazer Não duvide da dúvida, yeah Hoje vem pro barraco e amanhã volta pra me ver Não duvido dela, ela conhece bem, sabe como eu gosto Ela tem o que há de melhor na favela Se põe esse decote causa um alvoroço Ela é a prova viva que a vida é bela Ela sabe que é gostosa, só não sabe se gosta mais do branco ou do rosa As vezes até aquele som incomoda Pode até tá tocando a música que ela mais gosta Mota o salto 15, se exibe na cana Top em calça jeans, lingerie e sutiã São mil e um convite, mil e uma proposta Pergunta qual escolha e ela fica sem resposta É desse maloqueiro aqui que cê gosta É desse maloqueiro aqui que cê gosta Te dou adrenalina, te dou amor Te dou adrenalina e te dou amor Eu te dou adrenalina e te dou amor E a gente não se apaixona Hoje nós é nosso e se não tem compromisso Não existe sócio e não tem relógio Que dito momento, mas sempre que te vejo é como o primeiro episódio É desse maloqueiro aqui que cê gosta Se arruma, sai pra rua e a noite diz o que fazer É desse maloqueiro aqui que cê gosta Hoje tá no barraco e amanhã volta pra me ver Eu não duvido dela Eu não duvido dela Eu não duvido dela